Você está escutando só o capixão, é, do quadrado, é, só o assadeto, é, TANIC! AAAAAAAA! Calma, calma, calma! Calma, calma, calma! Vale de campos! Quer foder com isso sem amor! Vem pra cá sem sentimento! Quer foder com e sem amor? Vem pra cá sem sentimento Aqui o prazer é certo, siga, mas eu só lamento Aqui o prazer é certo, siga, mas eu só lamento É só uma, é só uma, é só uma, é só uma, é só uma bota DJ JN ele é foda É só uma botada na novinha, uma botada Tu diz que quem gosta de rua é índio Se liga que eu falo pra tu Índio gosta de comer chota Índio gosta de comer cu Índio come chota Índio come 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 chota Índio come cu Índio come chota Índio come cu Índio come chota, índio come cu Índio come chota, índio come cu